Justino Dinamicofe News, o blog de sucesso Baby, teu corpo me toca, me toca Quanto imagino, sua pinta me foca Não consigo olhar, é sem você Não consigo ficar, é sem você Sou a pinta, moça, me contamina do barulho Tua boca, quando me toca, arrepia todo eu Você é meu fundo, tudo me faz todo Moça, você é meu assunto, você é meu dedo Você é minha fofa, meu corpo me toca Você é minha louca, sua vida me foca Você é minha fofa, meu corpo me toca Você é minha louca, sua vida me foca Me foca Você é ganadora Você é tuciadora Baby tu me vencia, teu sorriso alegria Posto seu jeito e mania, a euforia Tu me descontrola, ou tu me temorla, baby Esse é teu olá, esse é o duque, é muito amor Oh baby, não consigo viver, não consigo comer Baby, baby, baby Você é minha fofa, teu corpo me toca Você é minha louca, sua pinta me enfoca, me enfoca Você é minha fofa, teu corpo me toca Você é minha louca, sua pinta me enfoca, me enfoca Bota o futebol, baby Bota o futebol, baby Cabe, deixa, 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 deixa Você é minha fofa, teu corpo me toca Você é minha louca, sua pinta me enfoca, me enfoca Você é minha fofa, teu corpo me toca Você é minha louca, sua pinta me enfoca, me enfoca Você é minha fofa, teu corpo me toca Você é minha louca, sua pinta me enfoca, me enfoca Você é minha fofa, teu corpo me toca Você é minha louca, sua pinta me enfoca, me enfoca Você é minha louca, sua pinta me enfoca Você é minha louca, sua pinta me enfoca